Se você quer aprender a fazer muda de rosa do deserto a partir de sementes, é isso que nós vamos te ensinar nesse vídeo. Se você ainda não me conhece, meu nome é Gustavo, sou engenheiro agrônomo e extensionista agropecuário e hoje nós vamos estar ensinando para você o passo a passo para que você possa ter sucesso na sua produção de mudas de rosa do deserto. Fica ligado nesse vídeo, aproveita para se inscrever no canal e já deixar o seu like. Pessoal, então nós estamos aqui na nossa estufa de produção de mudas de rosa do deserto. E o primeiro passo que você tem que fazer para poder conseguir produzir suas mudas é obter as sementes. Aqui nós já produzimos as nossas sementes, mas se a sua rosa do deserto ainda não produz as vagens, você pode estar adquirindo as sementes na internet ou com algum produtor. Ou então, se você já tem algumas flores aí que produzem estas vagens aqui, é aqui que ficam as sementes. Então, essas aqui estão amadurecendo ainda, não estão no ponto de colher, está vendo? Elas são bem pequenininhas e vão crescendo. E na hora que essa vagem está pronta para abrir, pronta para amadurecer, quando ela já está quase madura, ela começa a abrir. E você tem que ter um cuidado muito especial nesse momento, para que ela não abra e perca as sementes jogando elas no chão. Então, é bom você vir aqui e amarrar uma fitinha nela, ou passar um durex, alguma coisa para segurar ela fechada. Para ela, quando ela estiver madura e abrir, ela não perder as sementes. O que acontece muito de você ter a vagem em casa e ela abrir, você não perceber e perder essas sementes. Tá? Então, a partir do momento que a gente veio cá, colheu a vagem, nós vamos estar mostrando para vocês agora, qual é o passo a passo, para você poder fazer essa semente germinar, e ela chegar até o ponto de plantio e transplantio nos vazinhos. Pessoal, então nós estamos aqui agora, ensinar o passo a passo, para você poder pegar a sua semente, e fazê-la germinar da forma correta. Aqui a gente já tem a nossa vagem, que a gente colheu lá na estufa, ela está amarradinha, está vendo? Para ela não abrir sozinha e não perder as sementes. Tá? Então, a gente vai estar abrindo ela aqui agora, para vocês verem. Vou pegar aqui, vou tirar o papelzinho. Para vocês verem aqui, ela já está começando a abrir sozinha. Então, um pouquinho para esforçar, ela já abre sozinha. Está vendo? Beleza. Abriu, as sementes vão estar todas aqui dentro. Está vendo? As sementes já estão todas aqui dentro. Bem, bem parelhasinhas. Então, a gente faz a retirada dessas sementes. Tá? Com muito cuidado. Retira as sementes. Aqui eu vou tirar só o que a gente vai usar aqui, para não estragar. A gente vai precisar, então, de uma vasilha. Uma vasilhinha, pode ser de plástico, pode ser de vidro. Uma vasilhinha é a sua escolha. Lembrar sempre de esterilizar a vasilhinha, passar uma água quente, ou limpar ela muito bem limpinha com álcool e esperar secar. Tá? A gente vai precisar de um papel toalha, né? Para essa vasilhinha aqui, a gente vai estar usando uma folhinha de papel toalha. dobrar ela de forma que ela acaba no fundo da vasilha. Colocou ela no fundo da vasilha, a gente vai umedecer ela com água. Pode ser com um borrifador, pode ser com um pouquinho de água, assim, igual a gente vai estar fazendo, jogando na mão mesmo. Tá? Mas não pode ficar muito úmido, tá? É só a quantidade para umedecer o fundo da vasilha. Tá? Umedeceu aqui, ficou úmido, não ficar escorrendo. Somente a quantidade que o papel vai conseguir absorver. Depois disso, a gente vai dispor as nossas sementes aqui dentro. Tá? Elas vêm com esse cabelinho aqui mesmo, tá vendo? Tipo um cabelinho que vem nela. A gente vai tirando as sementes e vamos colocando elas bem dispostas aqui dentro. A gente vai retirando aqui, ó, as peninhas dela e vai colocando elas aqui dentro. Após colocar as sementes bem dispostas aqui dentro, a gente vai ter que cobrir essa vasilha para que ela não perca unidade. E para isso a gente vai estar usando aqui um plástico filme. Feito isso pessoal, agora a gente vai armazenar essas sementes em algum lugar escuro e protegido de umidade. Pode ser dentro de um armário, embaixo de uma pia, em algum lugar que você tenha aí propício. Pessoal, então aqui vocês podem observar essas aqui, elas já estão com dois dias que a gente colocou aqui. Elas já incharam bem, já absorveram bastante água. E daqui uns dias elas vão começar a germinar já. Entre dois a três dias elas já começam a germinar. E aí vocês vão conseguir começar a ver a pontinha da raiz delas. Aqui então pessoal, a gente já vai começar a ver ela germinar, tá? Aqui elas já estão com três a quatro dias já de colocado na vasilha. Esse tempo para ela emitir a raizinha aí pode variar de acordo com a semente, de acordo com o local que ela está aí na sua casa. Mas é em média esse período. Pessoal, estou trazendo para vocês aqui agora uma semente que já está há uma semana nesse processo de germinação. Então ela já germinou, já brotou e já está praticamente no ponto de fazer o transplantio. Inclusive a gente vai fazer um transplantio dessas mudinhas aqui para vocês verem como que é feito esse transplantio, tá? Tem que ter muito cuidado. E aí vocês podem observar que elas já estão no tamanho ideal para poder plantar elas. Pessoal, então depois que ela chegou nesse ponto, nós vamos fazer o transplantio dela para um copinho ou uma bandeja de células. O que você tiver em mão aí, tá? Lembra sempre de furar o fundo do copinho para que não acumule excesso de água. O substrato que a gente vai usar aqui é um substrato bem aerado, um substrato bem soltinho que não retém muita água. Porque lembrando, é uma rose do deserto, então ela não tolera muita umidade, tá? E aqui é um processo bem simples. A gente enche o copinho, tá? Com o substrato. Deixa ele bem cheio, né? Porque depois que você joga a água também, ele assenta um pouco. Então você pode colocar um pouquinho, um pouquinho acima dele, tá? Deixou ele bem colocadinho. A gente vai vir com um canivete, alguma coisa, só para fazer um buraquinho onde a semente vai ficar. A gente vai pegar uma sementinha dessas que está mais desenvolvida, tá? A raizinha aqui, ó. Com muito cuidado, colocar ela aqui, ó. E somente firmar ela. Não precisa de colocar muita força, somente firmar. Então aqui, pessoal, a gente já fez um plantio aqui direto. A gente colocou a semente direto nas bandejas de células, tá? Essas aqui estão com oito dias, tá? Desde o plantado. E ela desenvolve muito rápido, como vocês podem ver aqui. A partir desse momento aqui, que ela tomar um tamanhozinho já, que ela consegue ser transplantada, a gente já vai colocando ela nos copinhos, onde elas vão ficar até praticamente ter o ponto de fazer o enxerto ou o plantio num vaso maior, tá? Essa, para ela ficar desse tamanho aqui, ela demorou aproximadamente um mês para ela chegar nesse pote aqui. E para chegar nesse pote aqui, aproximadamente três meses, tá? Então aqui a gente já consegue observar que o potinho já vai ficando pequeno para ela. Vai ser a hora de você transplantar ela para um pote maior, ou se você for fazer enxerto, ou se você for deixar ela para o resto da vida naquele pote lá. E só para vocês terem uma noção, uma muda dessa aqui hoje, o pessoal vende em torno de R$10,00. E é algo muito simples de você fazer, que pode estar te gerando uma renda extra aí na sua casa. Você consegue fazer no fundo do seu quintal, você consegue fazer em um espaço de uma varanda que você tenha, tá ok? E posteriormente elas vêm ficar rosas bonitas assim. Então pessoal, se você gostou dessa dica, se você gostou desse passo a passo, já se inscreve no canal para você ficar por dentro de todas as novidades, de todos os vídeos que a gente postar, e já deixe seu like, curte, compartilhe com seus amigos, para que o YouTube possa entender que esse vídeo foi relevante para você. Valeu, até a próxima!